Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo sobre o que você tá lendo no título aí rapaziada Calma aí, não sai do vídeo se você clicou aqui Calma que eu vou explicar tudo pra vocês sobre o que tá escrito no título, mano Que muita gente já me perguntou isso E mano, eu vou explicar tudinho pra vocês, pra vocês poderem entender, demorou? Como a Rony tá pintando, né? Muita gente que me segue sabe que a gente bateu 50 mil inscritos no YouTube E eu falei que assim que a gente batesse 50, eu ia mudar a cor dela, né mano? Então, ela já tá fazendo serviço de pintura Tem um vídeo aí no canal que eu fiz aí Acho que foi um vídeo anterior a esse aqui Que eu desmontando a Rony, se você não viu, mano Corre lá pra você ver o vídeo, ficou bem legal E rapaziada, sobre o tema desse vídeo de hoje O que que acontece, mano? Muita gente pensa, rapaziada, que as coisas que eu já conquistei com o YouTube Tá incluindo a Rony, mano Não, a Rony, rapaziada, eu já vou falar pra vocês aqui já no início Eu não conquistei minha Rony através do YouTube, certo? E mano, eu já tive a Rony antes de eu criar o canal Eu tinha, tipo, há três dias antes de eu criar o canal no YouTube, certo? E mano, eu vou explicar pra vocês tudinho O que que eu fiz, o que que eu já conquistei Quem que me ajudou no início, quem que não me ajudou, certo? As grauzinhas aqui, murcho, mano Tá saindo, hein, velho Inclusive, eu vou lá no loteamento, mano Daqui mesmo eu já vou continuando esse vídeo com vocês Demorou? Olha aí, ó E rapaziada, é o seguinte, mano Quando eu peguei minha Rony em 2017 No finalzinho do ano, né, de 2017 Eu já criei o canal, certo? E mano, eu não sabia nada, tá ligado? Pra vocês terem noção, rapaziada Se vocês hoje não estão aí, ó Assistindo esse vídeo aqui com essa qualidade Né, com a GoPro Hero 3 Black+, que vocês estão vendo eu gravar aqui Eu não tinha isso não, mano Eu gravava com o Samsung Galaxy Y, mano Que ficava acoplado no meu capacete Pra vocês terem noção Eu não tinha câmera, certo? E mano, com o tempo a gente foi pegando Experiência, evoluindo Mas a evolução, mano Começou a partir Das amizades que o YouTube me proporcionou, mano Que foi a primeira pessoa que eu conheci Eu chamei lá, né, no Instagram dele Que foi através de um vídeo dele Que apareceu como recomendado pra mim Que é lá do canal BRN046 Hoje não é esse nome Inclusive eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês O link do canal dele Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse cara, velho Não só dele, mas como de outros Mas ele foi o primordial pra tudo Isso aqui tá acontecendo hoje, rapaziada Eu gravava com o Samsung Galaxy Y no capacete, certo? Qualidade é uma bosta Você pode entrar no meu canal aí Lá nos primeiros vídeos que eu postei De motovlog, pode olhar Que eu não... Que os vídeos lá não deixam mentir, né? E quando eu conheci o Bruno, mano Foi através de um vídeo dele Que apareceu como recomendado pra mim Que foi ele literalmente trocando o óleo da Gils Que é uma bicicleta Gils 4Trix E, mano, vocês estão ligados que bicicleta não se troca óleo, velho Não existe trocar óleo de bicicleta E ele tirou o banco da moto pra trocar o óleo, mano Ele colocou óleo dentro do negócio pra lubrificar a caixa de... A caixa de pedal, tá ligado? E, mano, é... Chamei ele no Instagram Pedi pra me ajudar Perguntei qual editor que ele usava E... Ele me ajudou, mano Tipo, tudo, tá ligado? Praticamente Tudo, tudo, tudo mesmo Ele me ligava em chamada de vídeo Ficava horas e horas Trocando ideia comigo Eu lembro até hoje, mano Teve um dia que a gente ficou em chamada de vídeo Ele me... Me deu toda a atenção possível Mas ficou 5 horas, rapaziada 5 horas Conversado em chamada de vídeo Via WhatsApp E ele me ensinando tudo Calma que eu vou chegar a tudo que o YouTube já me proporcionou Só tô querendo que vocês entendem, tá ligado? E... Ele me ajudou, mano Falou, Daniel, baixa esse editor de vídeo Me ensinou como é que editava o vídeo Por mais que ele mora longe Ele mora em São Paulo, né? Ele me ajudou E... Mano, eu sou totalmente grato Grato a ele, mano Por tudo que ele já me fez, tá ligado? As coisas que ele me ensinou E pra mim, rapaziada Ele é uma inspiração muito grande pra mim Eu me motivo demais nele, tá ligado? É... Eu me dediquei, rapaziada O meu canal cresceu até mais que o dele Mas porque foi Dedicação minha, tá ligado? Vou falar que a Ronald não ajudou não Que a Ronald ajudou demais, rapaziada E que é a moto dos sonhos de muita gente E hoje eu trago o vídeo aí de consórcio Ensinando vocês aí, né? Sobre como chegar na moto 600 Dá até numa moto dessa aqui, ó CB650, mano É a moto que você quiser, velho Eu só saí da grauzinha de primeiro, rapaziada Aqui tá fraquinho Na rua não, velho Na rua eu fico meio assim E, mano Ele me ajudou bastante Sou muito grato a ele Ele é um irmão pra mim Tá ligado? Calé É... Eu só tenho que agradecer Do fundo do meu coração por tudo Que ele já fez por mim, rapaziada E no meio desse tempo Foi aparecendo outras pessoas também Que só veio pra agregar Na amizade, mano Pra poder me ajudar Que foi o Mateus08B O Christopher Diniz Que hoje é um irmãozão pra mim Tá ligado, mano? O cara que tipo assim É um irmão mesmo, mano É igual o Bruno O Bruno pra mim e ele São dois irmãos que eu tenho Cabuloso E entrou mais outro Que veio pra agregar mais ainda Que é o William Game, mano Que se você é inscrito aqui no canal Por conta do William Game, mano Eu só tenho que agradecer Esses três caras, mano Esses quatro, né? O Mateus08B também Mas o cara que eu sou Mais grato, mano Por tudo Por tudo mesmo, mano É o Bruno, mano Rapaziada Eu tinha 200 inscritos E ele tinha Mil e poucos inscritos já Por causa desse vídeo Que viralizou E, mano A gente foi trocando ideia E tal E foi me ajudando E, mano Graças a Deus Hoje a gente tá aí Com quase 53 mil inscritos Rapaziada Vim nesse loteamento Aqui, mano Tem que tomar cuidado Beleza? Porque aqui realmente, mano Os homens brotam aqui direto E prendem muitas motos aqui Então, rapaziada Tudo que o YouTube me proporcionou O principal de tudo Foi isso, tá ligado? Não foi É... Questão financeira Foi as amizades verdadeiras Rapaziada Que eu posso falar com vocês Não tem dinheiro no mundo No mundo Que vai pagar As amizades que eu adquiri Tá ligado? E eu sou totalmente grato, mano Por tudo isso Tá ligado? O YouTube ainda não me proporciona Nada de... Tipo... Gigante assim não, rapaziada Eu não dependo do YouTube Pra vocês entenderem isso, beleza? Eu trabalho com entrega Muitos de vocês sabem disso E, mano Eu espero um dia Eu viver do YouTube, mano Não o sonho que eu tenho Acho que não só eu tenho esse sonho Muita gente tem esse sonho E, rapaziada Se um dia eu chegar nessa meta, mano Vocês podem ter certeza, velho Que... Como vocês sabem Eu gosto muito de fazer sorteio, né? Inclusive tá rolando até um sorteio Lá no meu Instagram Futuramente, mano Se Deus abençoar O meu canal Dê certo, né? Da forma que eu quero que dá Vocês podem ter certeza, rapaziada Que eu vou fazer um sorteio Tipo foda pra vocês Tipo... Mano Pique o Hugo Milgrão, mano É um sonho, tá ligado? E, mano É isso, velho O YouTube só me proporciona Coisas pequenas Tipo câmera Mesa do computador Que eu já comprei Tá ligado? É... A mesa de computador O notebook É... Essas coisas assim, rapaziada O YouTube ainda não proporciona Nada gigante pra mim, não Eu não trabalho Só com o YouTube O YouTube Tipo dá uma renda ali Muito pequena, tá ligado? É coisa de 80 dólares Mensal que eu faço Mas agora pra mim Viver do YouTube Ainda não cheguei nesse momento Certo? Então, rapaziada É... Eu sou totalmente grato, mano Por tudo Que eu já conquistei do YouTube Mas o mais importante pra mim Sempre foi a amizade, mano Amizade pra mim Que eu conquistei no YouTube É foda, tá ligado? Tem que ficar de olho Porque se vir em polícia Olha o que quebrou, rapaziada Peguei muita velocidade Eu tenho que ficar de olho aqui, rapaziada Porque ali, ó Eles abram a rua ali Então se os homens vêm ali Daí ferrou, né, mano? É por isso que eu só ventei aqui, ó E eu tô sozinho Parece aqui no lote, mano Ó, de quebrão, rapaziada E, mano, eu tô evoluindo o grau, tá? Eu tô treinando em off Pra trazer vídeo pra vocês aí Deixa eu ver quantos minutos Que esse vídeo já tá dando É... Deu que tá com nove minutos ainda Mas tem que ficar de olho aqui, rapaziada Porque é foda, mano Treinar no lugar e ficar com medo Aqui é um lote bom, mano Tranquilo, né? Não tem ninguém aqui, rapaziada E, infelizmente, a polícia vem aqui Pra ficar perreando a gente mesmo Infelizmente Ó Aí, meu filho, ó Aí cês tomam Eu já perdi o medo, mano De... De puxar com os dois pés no estribo Tá ligado? E... Então, rapaziada Tudo que o YouTube já me proporcionou Não foi nada financeiro, mano Foi mais amizade mesmo Financeiramente, aí Tá longe ainda De... Eu ter conquistado bastante coisa financeiramente O negócio maior mesmo que eu já tive Foi só as amizades Que eu vou levar pro resto da minha vida Olha, mano Olha, mano Olha Nossa, mano Eu tô evoluindo, hein Só tem que ficar ligado aqui com os homens, velho Então, rapaziada O vídeo foi esse Se você gostou, mano Deixa o like aqui Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo com seus amigos, mano E se você gostou Comenta aqui abaixo, aqui, mano O que que vale mais pra vocês Nas conquistas aí diárias Demorou? Tamo junto, rapaziada E até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui! E aí E aí